Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe os vídeos Direto aí para o canal Dinho Universo Rapadura nos moldes de antigamente Aqui é como o templo de escravo ainda Aqui é a primeira limpeza do caldo Aqui já é parte de xarope Mel fino E tacho de dar o ponto E aqui é a parte final Com os cachos e a rapadura Direto aí para o canal Dinho Universo Rapadura nos moldes de antigamente Aqui é como o templo de escravo ainda Aqui é a primeira limpeza do caldo Aqui já é parte de xarope Mel fino E tacho de dar o ponto E aqui é a parte final Com os cachos e a rapadura Se inscreva no canal Dinho Universo Deixe o like e compartilhe os vídeos E aqui é a parte final 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 Obrigado.